Jéssica Cruz ao vivo, são 6 horas e 51 minutos, ela que vai trazer as informações deste feriado, porque existe já este balanço de feriado, eu quero saber dela porque tivemos aí na semana passada o feriado de Corpus Christi na quinta-feira e também de São João. Vamos saber dela se já há aí um levantamento, né Jéssica? Um ótimo dia pra você, excelente terça-feira. Já há um balanço do que foi registrado ao longo desses dias aqui no estado de Sergipe? Oi Diego, assim, por exemplo, ontem que foi feriado de São João, sete corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal. Entre os casos, um duplo homicídio que aconteceu lá no município da Barra dos Coqueiros. Pai e filho foram assassinados. O filho é o Igor Ferro dos Santos, de 23 anos, e o pai, o Florival Anunciação dos Santos, de 46 anos. A polícia ainda investiga o caso pra saber o que aconteceu lá nesse município, onde moravam esses dois, né, pai e filho. Além desse caso, desse duplo homicídio, também teve um homicídio que aconteceu aqui em Aracaju. A vítima ainda não tem identificação, a gente sabe que é um rapaz, que chegou a ser conduzido para o Hospital de Urgências de Sergipe, mas não resistiu. Além desses casos de homicídio, tiveram também acidentes de trânsito. Um acidente de trânsito que aconteceu em Nossa Senhora da Aparecida e vitimou o José Augusto Santos, de 54 anos. Outro acidente aconteceu aqui em Aracaju. A vítima chegou a ser conduzida para o Hospital de Urgências de Sergipe. E é o José Vaz de Marais, de 66 anos. Os outros casos é por ação contudente, que ainda está sendo investigada pela polícia, e uma queda de uma pessoa, de uma pessoa de 67 anos, o Antônio Ferreira de Araújo. É com você, Diego. Tá certo, Jéssica Cruz.